É, rapaziada, boa pra nós. Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Mano, esse vídeo é a continuação do outro vídeo de dicas. Pergunta e resposta sobre o Instagram, certo? Se você não viu a primeira parte, aconselho você a ver primeiro a primeira parte, depois ver essa, fechou? Tamo na meta, 100 mil inscritos esse ano, por favor, ajuda a gente aí, sem muita enrolação, pessoal. Vamos logo pro vídeo, só peço pra você deixar seu comentário no final do vídeo, seu gostei, e se inscrever aqui que vai ajudar demais. Tamo junto, rapa! João Guilherme fez uma pergunta muito legal. Mano, se o público subir, os mimimi vai aumentar, como lidar com eles? Meu, no começo, o que mais vai ter é aquela galerinha chata. Você vai postar A, o pessoal vai entender B e vai falar C pra vocês, vai falar merda, entendeu? Infelizmente é isso que acontece. Rapaziada, você tem que entender que, mano, o criticante vai ter desde o começo até o final da sua carreira, tá ligado? No começo eu tinha criticantes, hoje eu ainda tenho. E, mano, é normal, rapaziada, é normal, só que você tem que saber lidar com eles, entendeu? Uma pergunta muito importante também, NetoLouco45 acabou de me fazer. Hugo, quero começar a fazer sorteios. Alguma dica? Já vou ser patrocinador do seu próximo sorteio. Rapaziada, meu primeiro sorteio, mano, eu fui fazer, eu já tinha 50 mil seguidores, mano. Hoje em dia tá muito mais popular esse negócio de sorteio. Quando eu comecei há três anos atrás não era tão popular, então a gente só fazia pra realmente aumentar o nosso engajamento. Por quê? Hoje em dia o pessoal já faz pensando no dinheiro, tá ligado? Pensando nos patrocinadores, pensando em lucrar um pouquinho e etc. Mano, na nossa época, quem é das antigas, tá ligado? Na nossa época a gente comprava um capacete, comprava peças de moto, comprava peças de roupa. Do nosso próprio bolso, avisar o pessoal, falar, meu, não precisa seguir ninguém, só curte a foto oficial, compartilha aí, comenta aí e macha, mano. Por quê? No começo, mano, você não vai conseguir entregar o número legal de seguidores para os patrocinadores. Então ao invés de você fazer uma grande ação de marketing, você vai tá acabando o seu engajamento, mano. Por quê? Você não vai entregar o número legal de seguidores. Os patrocinadores vão ver, a sua credibilidade vai acabar. E se o prêmio não for top, mano, ninguém vai participar. Kaique TSI, salve. Como eu consigo captar mais visualizações nos stories? É o que eu falei no começo do vídeo, fechou? O pessoal tem que tá ganhando alguma coisa vendo seus stories. Pode ser diversão, é um conteúdo realmente sério, pode ser qualquer coisa. O pessoal tem que tá ganhando alguma coisa vendo seus stories. A partir do momento que não agregar em nada seus stories, o pessoal vai parar de assistir, fechou? Então, um exemplo, mano. Kaique TSI. TSI, eu acho que ele tem um carro TSI. Se eu não me engano tem um bagulho da Vox lá que é TSI. Você pode tá postando aí coisas do seu carro. Rapaziada, esse carro gasta muito. Rapaziada, a manutenção desse carro. Olha quanto que eu gastei no pneu. Olha quanto que eu gastei na troca de óleo. Defeitos crônicos do carro. Se eu fosse no tema de carro, eu ia gostar muito de ver seus stories. Você falando isso, fechou? Como que tá sendo a manutenção. O que você achou de pontos positivos e negativos. Entendeu? Então é uma dica pra você aí, Kaique. Já é... Eu não vou conseguir falar o nome dele. O Instagram paga em dinheiro, tipo o YouTube? Ou você ganha apenas com os patrocinadores de divulgação? Mano, o Instagram ainda não paga em dinheiro, tá? Ele não tem um AdSense como se fosse o YouTube. Você faz as visualizações e recebe seu dinheirinho todo mês. Por que ainda? Pra quem não sabe, rapaziada, o Facebook comprou o Instagram. E no Facebook já tem as plataformas pagas, né? Você faz, você edita a influencer, faz o seu conteúdo e recebe seu dinheiro. Como o Facebook comprou o Instagram, em breve pode ter certeza que o Instagram vai ser monetizado, tá? Monetizado é ganhar dinheiro. Daniel, Luiz Daniel Silva. Hugo, vale a pena pagar pra ser divulgado? Ou fazer trampo? Pagar divulgação, vive mais? Mano, o que que acontece, pessoal? Eu sempre uso essa história pra exemplificar, certo? Um exemplo que você não sabe mexer com armas, tá? Você não sabe mexer com armas e aí eu vou e te dou cinco pistolas pra você usar como você quiser, fechou? Te dou cinco armas e você não sabe mexer com arma, mano. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada, certo? É a mesma coisa com divulgação. Adianta você pagar uma divulgação, adianta você pagar por um influenciador, direcionar o público dele pra você, sendo que você não sabe interagir nem com o seu próprio público, entendeu? Tem muita gente que fala assim, Hugo, divulga o meu perfil aí, porque quando eu bater 10 mil seguidores eu quero abrir a minha loja. Meu, você tem que abrir a sua loja de agora, pra você pegar essa maturidade, pra você pegar esse jeito de falar com as pessoas, pra quando você tiver um número legal de seguidores, você cativar elas e só aumentar. Victórios. Alcance da minha cidade. Como e por onde começar? Meu, não tem como filtrar, pessoal. Não tem como filtrar. Ah, eu sou de Santo André, eu quero ser um digital influência daqui só de Santo André. Isso aí é inversamente proporcional. Por quê? Eu tô no ramo do Instagram já vai fazer três anos. Tem pessoas aqui da minha cidade, mano, que nem sabem que eu existo, tá ligado? E tem uma pá de gente lá da Bahia, do Norte, Minas Gerais, Belo Horizonte, que tipo é meu fã de carteirinha, tá ligado? Eu posso postar uma foto que o pessoal já tá comentando, compartilhando, eu posso postar um sorteio que o pessoal tá tudo boladão lá comentando, entendeu? Então, eu acho que é mais fácil você cativar o público de fora do que o de dentro. O pessoal da sua quebrada vai ser o último a falar, meu, realmente você é um digital influencer, realmente você é uma figura pública, né? Realmente eu vou te seguir agora, tá ligado? O pessoal da quebrada é o último que vai te apoiar, fechou? Aprendi isso, mano. O pessoal da sua casa, família, o pessoal da quebrada aí vai ser o último que vai te apoiar. Geralmente o apoio vai vir de pessoas lá de longe, mano. Quando você estiver ganhando seguidores aí, você vai lembrar do que eu te falei. O Giuseppe falou o seguinte, pessoal. Cara, você é muito arrogante. Aonde já se viu, você tem que aprender a tratar os seus fãs. Vamos lá, pessoal. Isso aí é uma crítica. Não sei se foi construtiva, não sei se ele só desabafou. Mas é muito importante isso. Tem gente que fala que eu sou arrogante, sim. Tem gente que fala que... N coisas, tá, pessoal? Mas, já que você está começando, mano. Vou te dar o papo sério mesmo. Já que você está começando, seja você. Um exemplo, mano. Nossa, eu estou vendo que o público de moto é bom pra caramba. Tem bastante gente. Está bem popular. Mas, mano, falar pra você, eu odeio moto, mano. Eu odeio esses caras que ficam dando grau. Eu odeio escavamento barulhento. Eu odeio esses bagulhos. Mas eu vou fingir que gosto. Só pra conseguir meus seguidores. Só pra conseguir a minha fama. E blá, 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 tá ligado? O que acontece, pessoal? Nenhuma máscara dura pra sempre, mano. Se eu fosse uma pessoa falsa, eu tenho certeza que eu não teria todos os seguidores que eu tenho. Eu não teria tudo que eu conquistei hoje. Por quê, mano? Pessoa falsa não dura, pessoal. Entendeu? Então, pessoal, o vídeo foi isso. Se você gostou, deixe seu gostei. E comenta aqui parte 2 se você quer a continuação desse vídeo, fechou? Se inscreve no canal, por gentileza. Vamos bater aí 100 mil inscritos. Faltam muito pouco, certo? Beijo no coração de todos vocês. E, mano, até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti